Estamos aqui para trazer um recadinho para você. Estão abertas as inscrições para os cursos da Oficina Municipal de Artes. O período de matrícula já se iniciou e termina dia 1º de fevereiro. Portanto, não perca mais tempo, pois são vagas limitadas para os cursos. Para mais informações, ligue 3263 2240. TV Boituva, a TV que conecta você. O seu evento precisa virar notícia. A TV Boituva faz isso para você. Uma linguagem moderna e objetiva. A sua mensagem sem fronteiras. TV Boituva, conecta você.